Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindo e bem-vinda ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs, o canal mais verde do YouTube. Meus amigos, vocês já ouviram falar sobre torção gástrica, ou vôvulo gástrico, ou torção do estômago? Vamos falar nesse vídeo sobre esse grave problema e como prevenir. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e solta a vinheta e vamos com tudo! Pessoal, vamos lá! Eu fiz isso daqui, olha só! O que é isso? Uma pochete? Vamos ver! Hum, que pochete feia! Não, jovem, isso daqui não é uma pochete! Isso daqui é um estômago, um modelo de estômago que eu fiz, e que inclusive sujei bastante as minhas mãos, olha só! Tudo sujo, com as canetinhas! Isso aqui é um machucado mesmo! Veterinário vive machucado, sabia? Então, qual o problema do vôvulo gástrico? Olha, você precisa saber que ele é comum em cães grandes ou gigantes, em cães que fazem apenas uma refeição por dia. E por conta de fazer apenas uma refeição por dia, ele tem que comer uma grande quantidade de alimento, de uma vez só! E aí, depois, esse cachorro que é grande, tem um estômago grande, que está cheio de comida, ele vai brincar, vai correr, vai pular, e aí o estômago dele vai ficar assim, olha! Balançando, balançando, balançando! Aí, olha! Vira! Viu o que virou? Vamos lá, de novo, olha! Está balançando aqui o estômago, balançando o estômago, virou! No que virou, torceu também esses vasos sanguíneos, olha! Isso aqui em vermelho e azul são vasos sanguíneos, eles torceram. Se eles torceram, cortou a circulação, interrompeu a circulação totalmente, e com o passar do tempo, esse estômago vai necrosar. E você já ouviu falar sobre transplante de estômago? Não, não existe transplante de estômago. E a solução, então, é ir a um hospital veterinário, para o centro cirúrgico, para abrir o animal, para desvirar o estômago. E aí, existem medidas muito simples para prevenir esse problema. Primeiro, o cachorro deve ingerir pelo menos duas refeições por dia. Assim, ele não vai encher o estômago com tanto alimento. E segundo, não brinque com o seu cachorro, nem deixe ele ficar correndo, pulando, logo depois que ele faz a refeição. Deixe ele descansar ali, quietinho. Não estimule que seu cachorro fique agitado, porque aí o estômago vai balançar e girar. E, embora ele seja mais comum em cães grandes ou gigantes, que fazem apenas uma refeição por dia, também pode acontecer em cães menores, embora seja mais raro. Então, tome esses dois cuidados. Mais de uma refeição por dia, e não brincar com o cachorro depois que ele comeu. Deixe ele descansar. Assim previndo. Caso o seu cachorro comece a passar mal subitamente, logo depois de uma refeição, ele faça esse movimento de querer vomitar, mas não vomita, pode ser que seja torção gástrica. Então, acontecendo esse tipo de coisa, corre para o seu médico veterinário, para que ele seja examinado, e caso seja uma torção gástrica, uma torção do estômago, ele possa receber o tratamento adequado. E quanto mais rápido, melhor, porque aí não vai acontecer uma necrose tão extensa do estômago. Pode acontecer uma pequena necrose que, durante a cirurgia, é possível de ser retirada e eles consertarem ali o buraquinho que ficou no estômago. Bom, para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para e aí eu te explico lá como que funciona o meu atendimento e também te mando o orçamento. Olha, esse vídeo ficou super bacana, você não acha? Então, deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos, observe os links aqui na descrição do vídeo, apoie o canal ANPDog, tem um link aqui na descrição do vídeo para isso. É isso aí, meus bons amigos, até mais. Tchau, tchau.